Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar apagar a luz e aumenta o som A recalca da pira, falciana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar apagar a luz e aumenta o som A recalca da pira, falciana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei